Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem de mais um vídeo do canal Civi Games, eu sou a Civi e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como desbloquear essa instância aqui que é o palácio em uma piscina que fica aqui em Inazuma. Vocês tem que fazer uma série de puzzles pra conseguir liberar esse lugar, mas eu vou estar mostrando cada um deles aqui pra vocês, ok? Então vamos começar primeiro com o da bússola, eu já resolvi uma parte pra ficar mais simples pra mostrar pra vocês, então vamos lá. Primeiro, vocês tem que vir aqui e pegar o eletrogrão e ir em direção a essa bússola aqui. Chegando aqui, vocês tem que fazer a bússola apontar pra esse lado e vocês ficam aqui até o eletrogrão sumir, ou se vocês tiverem aberto, o E dela também consegue puxar a bússola, beleza? Tem esse ciclo aqui e daí vai acender a base da bússola. Caso vocês tenham dúvida como fazer esse puzzle da bússola, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando, beleza? É só conferir a pelinha e seguir as dicas de Genshin Impact. Então vamos lá pra segunda bússola. A gente pega esse mesmo eletrogrão com cuidado pra não desativar aquele. E a gente vai em sentido da próxima bússola, que fica aqui, ó. Cuidado, gente, eu vou passar perto da bússola com o eletrogrão, que ela pode acabar bagunçando, tá? Então vocês vêm aqui, apontam a bússola pra esse lado aqui, esperem o eletrogrão sumir e beleza, mais uma bússola feita. Depois vocês têm essa bússola aqui, ó. Eu indico vocês fazerem ela primeira e deixar essa que tá mais perto do eletrogrão por último, porque senão vai bagunçar aquela que tá mais perto, tá? Então vocês pegam o eletrogrão e façam a bússola apontar pra esse lado aqui. Então fiquem aqui até sumir o eletrogrão. E aí depois vocês vão pro último. Vocês vão aqui, peguem o eletrogrão novamente e façam a bússola apontar pra esse lado. Beleza? Então um dos puzzles foi resolvido. Agora vocês têm que fazer o puzzle dos totens. Depois disso vai aparecer os totens pra vocês acenderem. Vocês peguem um personagem eletro de propensar ficha, o que é mais fácil. E daí vocês têm que atirar com dano elemental eletro em cada um desses totens aqui, ó. Até ativar todos eles. E depois vai começar uma animação que a água vai descer um pouco aqui. Agora eu vou mostrar a próxima parte do puzzle pra vocês. Agora vocês se joguem aqui na água e vão nadando com cuidado por causa da estamina. Nesse sentido aqui que eu tô mostrando pra vocês continuarem o desbloqueio dessa instância. Lembrando pessoal que se esse vídeo te ajudar não esqueçam de deixar o joinha. E deixem nos comentários se esse vídeo ajudou vocês. Se vocês estão curtindo esse conteúdo de Genshin Impact que eu tô trazendo aqui no canal. Porque tá tendo conteúdo novo todos os dias às 9 horas da manhã. Então vamos lá. Aproveita e pega os baúzinhos. Cuidado, gente, com a estamina. Senão vocês podem se afogar e ter que começar tudo de novo essa parte aqui do puzzle. Então vamos lá. Aí chegando aqui vocês vão ter que escalar por essa árvore aqui, ó. Pra vocês poderem chegar no segundo andar e ativar os mecanismos. Aqui tem vários mecanismos pra vocês ativarem e liberar aquela porta, ok? Então vocês vão aqui e ativem esse mecanismo primeiro. E depois ativem esse outro aqui. Ok. Agora vocês podem ativar esse aqui também. Que vai fazer a água da instância terminar de descer pra vocês poderem ativar o teleporte. Depois disso a instância vai estar desbloqueada. E vocês vão poder ativar o teleporte nela. Então pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esqueçam do joinha e de se inscrever no canal. Que toda quarta-feira às 9 horas da manhã tem novos conteúdos pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva e ative as notificações. Dúvidas deixem aí nos comentários. Acompanhe as palestras do canal que tem sempre novos conteúdos pra vocês. Te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau.